O que pode trazer milhares de turistas para essas ilhas, porque nós podemos ter uma doença que matou sete pessoas há 40 anos. Senhor, eu sei que parece extremo, mas essa doença desconhecida é a única explicação do que tem. Eu acho que não. O chefe de polícia trouxe novas práticas. Senhor. A senhora reconhece ele? Esse é o primeiro dos nossos doentes.